Olá, seja bem-vindo ao Papo Cidadão. A nossa conversa vai ser sobre herança. O assunto não é muito agradável para muitos, mas necessário. Antes de eu receber os convidados de hoje, te convido a acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Eu tinha a minha irmã em bom conceito. Nós vivíamos muito próximos. Não fosse os problemas que ocorreram após a morte da minha mãe, eu acho que isso teria sido superado, mas foi um descontentamento, uma decepção tão grande. Meu pai foi acometido de uma doença que se chama hidrocefalia. Ele ficou acamado e teve muita dificuldade em se reestabelecer. O fato é que após vários conflitos financeiros, emocionais, entre familiares, ela acabou por propor uma ação de interdição contra ele. De forma infeliz, o que veio acontecer posteriormente é que o meu pai faleceu. Em 2016, foi o ano que meus pais e os madrastas resolveram todo mundo ir embora aos 82 anos. Minha mãe faleceu em janeiro, minha madrasta 20 dias depois faleceu. Meu pai morava em São Paulo, nós viemos, trouxemos ele para cá. E, pela minha visão, ele resolveu também que estava na hora dele ir. Aí nós tivemos que cuidar da parte da divisão dos bens. A herança nada mais é do que quando alguém faleceu deixa um patrimônio para os herdeiros, para o cônjuge. E esse patrimônio é repassado aos seus herdeiros, aos seus sucessores, no momento subsequente ao seu falecimento. Se a pessoa que falece deixa bens, para que esses bens possam vir a transmitir, serem transmitidos na sua titularidade, é necessário que haja, então, uma formalização, que é feita através de um inventário. O inventário dos bens daquela pessoa que falece, que pode ser feito judicialmente e extrajudicialmente. O meu pai já havia organizado todas as questões financeiras, dos imóveis, não tinha nada pendente de registro, nem questão de nome. Como não havia questionamentos, nós não precisamos entrar na questão judicial. Você pode ver esse inventário resolvido dentro de um cartório de notas. Não necessariamente você precisa ir ao judiciário, que segue um rito um pouco, digamos, mais demorado. Aqui no cartório, por se tratar de um contrato, sendo as partes capazes, maiores, e estando de acordo com a forma de partilha, é feito de uma forma muito mais rápida, muito mais célebre. Começando o inventário, é bom dizer que, no período anterior, a minha irmã continuou atuando com valores do meu pai. Você aproveitou da condição de curadora que não existia mais, porque o interditado já tinha falecido, e aí começou, fez essas transações. O inventário pode ser anulado a partir do momento que tenha, apresente algum vício na sua técnica, contrário à legislação brasileira. Um exemplo de uma anulação de um inventário, que seja feito um inventário, sem a participação de um beneficiário, um herdeiro necessário, por exemplo, no caso um filho. São cinco filhos e aí fazem o inventário e a partilha só para quatro filhos. Esse inventário é passível totalmente de nulidade. A minha irmã, num determinado momento, quis controlar, gerenciar os valores que seriam destinados a mim. Ela queria que eu, na verdade, que eu saísse fora desse inventário. A intenção mais clara é essa. A não formalização do inventário, seja pela via judicial ou a via extrajudicial, celebrada em cartório, implica em alguns problemas que os herdeiros poderão enfrentar no que diz respeito à administração desses bens. Então, é importante que as partes tentem respeitar, eu sei que é um momento muito difícil, porque envolve muita dor também, mas que as partes tentem respeitar o prazo de 60 dias para a formalização do inventário e aí sim se vê resolvido em todas as questões no âmbito patrimonial. A infelicidade dos momentos foram tão graves, tão severas, que causaram em mim e na minha família se formou uma mágoa, uma cicatriz na alma que não vai ser retirada. O meu pai era uma pessoa muito organizada nesse sentido, então fica muito mais fácil até para a gente tratar com a parte emocional, porque mistura tudo, emocional com a parte financeira, a parte dos interesses. Nós temos que acreditar que essa cultura do não litígio, ela também passa pela transmissão dos bens em casos de falecimento, que trata da nossa humanidade, é o imponderável, vamos morrer. E os bens, obviamente, devem ser destinados da maneira mais tranquila possível. Esse é o nosso desejo. Bom, depois do intervalo, vamos falar mais sobre herança e tudo o que diz respeito aos direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos sucessores. Estarão comigo Jerry Teixeira, juiz titular da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e Flávio Grutti, advogado. A gente te espera para o Bate-Papo. Até já. O Papo Cidadão está de volta. E eu recebo aqui o juiz titular da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Jerry Teixeira, e o advogado Flávio Grutti. Muito obrigada pela presença. É muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Agradeço também o convite. Coloco à disposição. Então, quando nós falamos de herança, normalmente, quando conversamos sobre isso, surgem algumas palavras que, às vezes, as pessoas usam como sinônimo. Então, já para tirar essa dúvida, eu gostaria de saber a diferença entre herança, inventário e espólio. É a mesma coisa ou tem diferença? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Curioso que aqui no Brasil, Samanta, as pessoas estão se preocupando mais para o momento depois da morte. Então, esse assunto realmente está muito em voga. O brasileiro, normalmente, ele é muito sentimentalista. E agora nós já estamos notando essa mudança de comportamento. De forma que, quando o cidadão morre, aqueles bens que compunham o seu acervo hereditário são automaticamente transmitidos para os seus herdeiros. Quando o cidadão morre, aqueles bens vão virar o espólio do falecido. E o inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial, são os processos pelos quais aqueles bens vão ser transferidos em definitivo para os devidos herdeiros. E, doutor Gerr, quem são os herdeiros necessários? Só pegando um gancho do que o doutor Flávio disse, o inventário é o meio que se vai percorrer para chegar na partilha, que é o que, no final das contas, é o que os herdeiros receberão, os seus quinhões hereditários sobre os bens que foram deixados pelo falecido. Os herdeiros necessários, nós temos no nosso ordenamento uma ordem de vocação hereditária, que está lá no artigo 1829 do Código Civil. Então, ali nós temos, na primeira classe dos herdeiros, nós temos os descendentes, nós temos os ascendentes, nós temos o cônjuge e temos os colaterais. Esses são os herdeiros legítimos. Dentre os herdeiros legítimos, nós temos, no primeiro momento, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou o companheiro como os herdeiros necessários. Morreu. Primeiro nós vamos ver se o morto deixou descendentes. Se não tiver descendentes, nós vamos ver se deixou ascendentes. Se não deixou nem descendentes nem ascendentes, nós vamos ver se tem cônjuge ou companheiro. E se não tiver ninguém nesse rol dos herdeiros necessários, aí sim nós passamos para os herdeiros colaterais. Agora, é interessante, o cônjuge, ele pode concorrer com o descendente e ele pode concorrer com o ascendente. No primeiro caso, a depender do regime de bens que foi adotado. E no segundo caso, no caso dos ascendentes, a depender do grau da relação de parentesco. Nós temos uma pergunta pelo Instagram, que nós recebemos várias, porque esse assunto realmente gerou muitas dúvidas. Então, a nossa primeira participação do Instagram é da Dani Gagliardo. Ela quer saber, cônjuge casado sob regime de separação total de bens, é herdeiro em caso de falecimento? Nós temos uma redação do inciso 1 do artigo 1829, que é horrível, não é, doutor Flávio? Uma redação muito confusa. E nessa redação, ela exclui da concorrência, ou seja, da herança, os casados sob o regime da separação obrigatória e da comunhão universal. Mas nada fala sobre a separação convencional ou a separação total de bens. E há uma decisão, e isso foi motivo de muita discussão na jurisprudência, até chegar aqui no STJ. E o STJ, numa decisão, inclusive, por maioria, o STJ entendeu que, na separação total, o cônjuge de supérstice vai concorrer com os descendentes em relação aos bens particulares desse cônjuge falecido. Então, é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas essa é a decisão que prevalece hoje na jurisprudência. Olha que interessante. O doutor Gerri tem toda razão. Esse artigo é tormentoso para qualquer aplicador de direito. Imagine para quem não é do ramo do direito. Resumindo, em 1829, a regra é o seguinte, o cônjuge sobrevivente, ou chamado supérstice, ele vai concorrer com o descendente. Salvo ser, exceto ser, se o casamento era no regime de comunhão universal de bens, no regime de separação legal, como o doutor Gerri ressaltou, por exemplo, quando o cidadão já tem 70 anos, tem que casar no regime de separação legal, e no regime de comunhão parcial de bens com bens particulares. E só para deixar mais claro, em quais regimes que o cônjuge tem direito a todos os bens, até aqueles adquiridos antes do casamento? Ou não existe um regime que dê direito a isso? O doutor Flávio vai explicar. Vamos fragmentar. Acho que com o exemplo fica mais fácil. Esse artigo 1829, inciso I, que o doutor Gerri comentava há pouco. Vamos dar um exemplo. Eram casados no regime de comunhão parcial de bens, com bens particulares. O que são os bens particulares? São aqueles que cada um já tinha antes do casamento, ou aqueles havidos por doação ou por sucessão, ainda que na constância do casamento ou união estável, ou aqueles subrogados em seu lugar. De forma que, vamos supor, João e Maria, vamos pegar esses personagens, casaram-se. O João, antes do casamento, tinha um carro de 100 mil reais. Se no curso do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, ele vender esse carro e comprar outro de 100 mil reais, a Maria não vai ter direito, porque houve uma subrogação. Subrogar é tomar o lugar de, substituir. Agora, se o João vendeu esse carro, comprou esse carro, já tinha esse carro por 100 mil, e vendeu no curso do casamento por 100 mil e comprou outro de 150, aí a Maria já vai ter direito a 25 mil. Por quê? 100 mil foi subrogação. Não tem 50 mil? 50 mil são considerados aquestos. Esses aquestos são os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Eles vão ser divididos, 25 mil para o João e 25 mil para a Maria. Agora, se nós temos a regra dos herdeiros necessários, a pergunta é se o cônjuge herda tudo. Se o João morreu, não tem descendente, não tem ascendente, quem é o terceiro na linha dos herdeiros necessários? É o cônjuge e o companheiro. E aí ele vai herdar tudo, independentemente do regime de casamento, até os bens particulares. Agora, nós temos mais uma participação do Instagram, que é do ars.v2. Amante é herdeiro ou herdeira? Não, o amante não... Como diz o doutor Flávio, vamos aqui fragmentar um pouco para a gente poder entender melhor isso. Esse assunto é sensível. Esse é sensível. Numa resposta direta, ia dizer não. Porque o próprio Código Civil, salvo engano, no artigo 1727, ele diz o que é o concubinato. E diz mais ou menos isso, que as relações não eventuais entre o homem e a mulher constituem concubinato. Então, a amante já não é nem a concubina, porque a amante já vai ser uma relação eventual. A relação não eventual constitui o concubinato. A amante já é uma relação eventual. E, se nós olharmos de novo a ordem de vocação hereditária, onde entraria a amante e a concubina ali? Em princípio, em nenhum daqueles incisos da ordem de vocação hereditária. Então, em tese, para ele deixar alguma coisa para a amante ou para a concubina, teríamos que ir para a sucessão testamentária. Aí, teria que ver como seria isso e se a pessoa teria legitimidade para suceder nessas circunstâncias. Porque isso pode ser ilícito, porque a lei já não permite isso. Então, se faz uma sucessão testamentária fazendo uma deixa para a amante, é uma forma de burlar o sistema. Agora, isso é uma discussão, né, doutor Flávio, que processualmente dá muito pano para a manga. Nós temos mais uma pergunta dos internautas e, dessa vez, a Ferrazali quer saber. Filho que morre antes do pai, a esposa entra na herança do sogro? Volto ao artigo 1829. Descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Em qual desses que o cônjuge do filho, do herdeiro, entraria? Em nenhum deles. O que a lei permite é que, nesse caso, na pergunta, é um herdeiro, pelo que parece, o filho que precedeu na morte o pai e que é o autor da herança. Então, a lei permite que os descendentes desse filho pré-morto sejam chamados à sucessão dele por representação. Então, por representação desse filho pré-morto, o neto vai ser chamado à sucessão e vai herdar o que o pai dele herdaria se vivo estivesse. O nosso papo está ótimo, mas a gente vai precisar fazer uma pausa rápida. E, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua, viu? Não saia daí. Estamos de volta com o Papo Cidadão. Hoje, a nossa conversa é sobre herança. Comigo aqui no estúdio, Jair Teixeira, juiz titular da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, e Flávio Grute, advogado. Já começamos esse bloco com mais uma participação do Instagram, da Isa Lomeu. No testamento, o tio solteiro sem filhos pode deixar herança para sobrinho, mesmo tendo irmão? Vamos lá. Eu vou responder, mas só para clarear um pouco na pergunta, porque, por exemplo, aqueles sem filhos ali, seria melhor se tivesse 100 descendentes. Sim. Porque filho, eu posso não ter filho, mas posso ter neto. E neto é meu herdeiro necessário, porque é meu descendente. Então, aí a gente já entra numa outra... Então, eu imagino que ali seja assim, não tem descendentes, e se ele pode deixar para o sobrinho, ainda que ele tenha irmão. Mais uma vez, ordem de vocação hereditária, descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Herdeiros necessários, os três primeiros. Nos colaterais, não há nenhuma proteção legal em relação à legítima, porque a legítima é só para os herdeiros necessários. Portanto, se esse tio não tiver ascendentes, e nem cônjuge, porque ele só fala não tem filhos, mas se ele não tiver ascendentes, cônjuge ou companheira, ele pode dispor de todo o patrimônio dele da maneira que ele bem quiser. Inclusive, dando tudo ao sobrinho ou ao vizinho. Ele não precisa dar nem para o sobrinho nem para o irmão, porque o irmão e o sobrinho são colaterais, que não são protegidos. Quer um exemplo? Um exemplo do caso concreto, que bem ilustra a situação, doutor Geri? Doutor Geri fala do artigo 1850 do Código Civil. Como ele bem explicou, se não há descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, pode testar tudo. Certa feita, um amigo na academia me puxou no canto e falou assim, Flávio, eu estou com um problema, eu não tenho filho, eu não tenho pai nem mãe, não tenho companheiro. Ele tinha algumas relações homoafetivas e depois estava sozinho. Os irmãos sempre, vamos dizer, defenestraram esse cidadão por causa da opção sexual. E ele falou, Flávio, eu não quero morrer e deixar nada para os meus irmãos, porque eles não gostam de mim. O que eu faço? Testa tudo. Uma semana depois, ele morreu. E eu tive a surpresa ao saber que, naquele papo informal de academia, que ele havia testado tudo para o Matir, isso me fez muito bem. Não pela morte, que era um amigo querido, mas porque, de alguma forma, né, doutor Geri? É a função de nós, aplicadores do direito, mostrar ao mundo como ele é. De clarear um pouco. Exatamente. Eu tenho, doutor Flávio, exatamente essas situações e vários processos, isso. Os irmãos que estão pleiteando um direito, porque o irmão falecido testou e deixou todo o patrimônio, às vezes patrimônios vultosos, para outras pessoas, entidades de caridade, outras situações. E eles entendem que eles teriam direito àquilo. E aí é o triste da informação, que é justamente em cima também do que o doutor Flávio falou. São, pelo que constou até desse testamento, nesse caso específico, são irmãos que jamais tiveram com essa irmã, jamais deram carinho a essa irmã, jamais conviveram como se família fossem ali, e, no entanto, queriam só a questão do patrimônio. Então, é uma situação triste, difícil, mas, juridicamente, não tem direito. O ideal é que os advogados da causa tentem, a todo custo, sempre convergir os interesses. Pacifica aquelas almas em conflitos, pacifica, diminui. Que já estão sofrendo, né, doutor Flávio, com a perda do entequeria. Com a perda. Mas é um problema muito sério isso que o doutor Flávio está falando. Nos entristece muito, na nossa experiência do dia a dia, verificar leads tão difíceis, já pelo lado emocional e financeiramente. Porque ali a gente está vendo o filho brigando com o pai que está vivo, irmãos entre irmãos. Isso não é o que a gente espera, né? Mas acontece muito. É inacreditável, porque, às vezes, nós vemos famílias que estão em dificuldades financeiras e até por uma questão de brilho. Brigam por quatro, cinco, seis anos. É verdade. Quando, na verdade, se fizesse o acordo, né, doutor Flávio? Seria muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu, na minha atuação, e eu acho que o advogado tem que atuar nesse sentido, tem que buscar o acordo, sempre. Tá certo. Eu aproveito essa oportunidade, doutor Flávio, porque eu digo sempre o seguinte, o advogado, ele tem, por obrigação, e o seu brilho, o seu mistério, o seu ofício, de defender realmente o seu cliente. Mas há certas ações que eu reputo no direito, as ações sucessórias de família, o advogado precisa ter um olhar um pouco diferente a essas ações, às partes. Por que isso? Porque depois que aquela ação terminar, aquelas famílias continuam. Não é igual uma ação indenizatória que a vítima ou o ofensor não vão ter mais nenhum contato. Ali já tem consanguinidade desde que nasceram. Isso vai permanecer. E nesse miolo há uma briga patrimonial, às vezes, que destrói, mais do que a família já está destruída pela perda do ente querido, a questão financeira. Pode acabar com as relações. O núcleo não se dissipa da família, em que pesem as brigas. Aquela velha história nessa mata. Família a gente não escolhe, a gente tem aquela. É verdade. Então, em algum momento, vai se encontrar novamente. Agora nós temos uma pergunta do Facebook, que é da Fátima Veloso. Solteiro, sem filhos, maior de 60 anos. Como deixar a herança organizada e legalizada? Mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? Um testamento seria uma boa opção. Sim. Pode optar por uma das três formas de testamento que nós temos, dos testamentos ordinários. Pode fazer um testamento público, vai comparecer no cartório, perante o tabelião. Teremos a leitura perante duas testemunhas e é feito o testamento público. Pode-se fazer um testamento cerrado, que vai ficar lacrado. Ele vai apresentar esse testamento perante o tabelião para emitir um auto de aprovação. Note-se, no testamento cerrado, o tabelião não vai se intrometer no conteúdo. Ele vai ver apenas se preencheu os requisitos formais. E nós também temos o testamento particular, que é feito de próprio punho ou arrogo e tem que ser lido perante três testemunhas. Quando o cidadão morre, esse testamento é apresentado em juízo, é abertura ou apresentação para registro e cumprimento. E aí é com o judiciário, não é, doutor Jair? Sob esse tema, Samanta, eu sempre digo o seguinte, é importante, existem essas formas de testar, mas tanto o testamento cerrado como o testamento particular acaba sendo, de certa forma, um risco para o autor da herança de, eventualmente, não ver a sua manifestação de vontade ser efetivamente colocada em prática. Por exemplo, no testamento particular, ele pode desaparecer e ninguém saber desse testamento, ser rasgado e jogado fora. Até aquele herdeiro que, eventualmente, venha a ser preterido nesse testamento, tiver acesso a esse testamento, ele pode destruir esse testamento. Esse testamento não aparece, ninguém vai saber. O testamento cerrado, ele tem uma diferença porque foi feito, como o doutor Flávio disse, perante o tabelião, mas ele é cerrado. Se esse testamento for, se esse lacre que é colocado no cartório, se ele for violado, perdeu. O que foi feito ali não vai ter eficácia naquela disposição de vontade. Então, assim, eu sugiro, tem as três formas, mas a forma mais segura, sem sombra de dúvida, é a forma pública. Tem acontecido muito, Samanta, a questão dos idosos que ficam, vou abrir aspas, bem grandes, abandonados pela família e apenas sobre um manto de cuidadores. Alguns cuidadores, uma profissão importantíssima, muito inescrupulosos. Eles ganham uma confiança tão grande, mas tão grande com o idoso ou com a idosa, que, de alguma forma, direcionam o testamento. Então, vem a óbito, aí os herdeiros descobrem o quê? Olha, meu pai ou minha mãe deixou 50% para a cuidadora. Então, isso tem que ficar muito ciente e o que mais anula testamento é, repito, a falta de discernimento no momento da lavratura ou do momento que se faz o testamento serrado ou particular. O nosso papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Foi muito bom, sempre as ordens, Samanta. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o juiz titular da segunda vara de órfãos e sucessões de Brasília, Gerry Teixeira, e com o advogado Flávio Grute. Quero agradecer também a você que nos acompanhou e participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho